O tempo se passou, e dessa gente percebeu Que Lula é o melhor, o povo já reconheceu Tá chegando a hora dessa esperança Que o Brasil vai ser bem melhor Vem comigo e nessa corrente eu sei que não posso Agora eu quero lutar, agora eu quero lutar Ele é o melhor pra gente, é o nosso Presidente Agora eu quero lutar, agora eu quero lutar Agora eu quero lutar, ele é o melhor pra gente É o nosso Presidente, agora eu quero lutar O povo já decidiu, e o povo sabe quem é o melhor E o povo quer lutar Agora eu quero lutar, agora eu quero lutar Ele é o melhor pra gente, é o nosso Presidente Agora eu quero lutar, agora eu quero lutar Eu quero lutar, agora eu quero lutar, agora eu quero lutar